Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 10, nós leremos os capítulos 24 a 28 do livro de Jó. Vamos à leitura? Capítulo 24, Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva, tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu míster, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo, cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas, são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se torna penhor. De modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam ao crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo, ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz, pois amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora a estéreo que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário. Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Capítulo 25 Bildade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Então, respondeu Bildade, o suíta, a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem números dos seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Capítulo 26 Jó afirma a soberania de Deus. Jó, porém, respondeu Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere estais palavras? E de quem é o espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e numa coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder quem o entenderá? Capítulo 27 Jó descreve a sorte dos perversos. Prosseguindo Jó em seu discurso disse Tão certo como vive Deus que me tirou o direito E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma Enquanto em mim estiver a minha vida Eu sopro de Deus nos meus narizes Nunca os meus lábios falarão injustiça Nem a minha língua pronunciará engano Longe de mim que eu vos dê razão Até que eu expire nunca afastarei de mim a minha integridade A minha justiça me apegarei e não a largarei Não me reprova minha consciência por qualquer dia da minha vida Seja como um perverso meu inimigo E o que se levantar contra mim como um injusto Porque qual será a esperança do ímpio Quando lhe for cortada a vida Quando Deus lhe arrancar a alma Acaso ouvirá Deus o seu clamor E lhe é sobrevindo a tribulação Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso E invocará o Deus em todo o tempo Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus E não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso Eis que todos vós já vistes isso Porque, pois, alimentais vãs noções Eis qual será da parte de Deus A porção do perverso e a herança Que os opressores receberão do Todo-Poderoso Se os seus filhos se multiplicarem Será para a espada E a sua prole não se fartará de pão Os que ficarem dela a peste os enterrará E as suas viúvas não chorarão Se o perverso amontoar prata como pó E acumular vestes como barro Ele os acumulará Mas o justo é que os vestirá E o inocente repartirá a prata Ele edifica sua casa como a da traça E como a choça que o vigia constrói Rico se deita com a sua riqueza Abre os seus olhos e já não a vê Pavores se apoderam dele como inundação De noite a tempestade o arrebata O vento oriental o leva e ele se vai Varre-o com o ímpeto do seu lugar Deus lança isso sobre ele E não o poupa A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão A sua queda lhe batem palmas A saída o apupam com assobios Capítulo 28 O homem apropria-se das riquezas da terra Na verdade a prata tem suas minas E o ouro que se refina o seu lugar O ferro tira-se da terra E da pedra se funde com o cobre Os homens põem termo à escuridão E até aos últimos confins procuram as pedras Ocultas nas trevas e na dente escuridade Abrem a entrada para minas longe da habitação dos homens Esquecidos dos transeuntes E assim longe deles dependurados Oscilam de um lado para outro Da terra procede o pão Mas embaixo é revolvida como por fogo Nas suas pedras se encontra safira E a pó que contém ouro Esta vereda a ave de rapina ignora E jamais a viram os olhos do falcão Nunca a pisaram feras majestosas Nem o leãozinho passou por ela Estende o homem a mão contra o rochedo E revolve os montes desde as suas raízes Abre canais nas pedras E os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso Tapa os veios de água E nenhuma gota sai deles E traz à luz o que estava escondido A verdadeira sabedoria é dom de Deus Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela Nem se acha ela na terra dos viventes O abismo diz Ela não está em mim E o mar diz Não está comigo Não se dá por ela ouro fino Nem se pesa prata em câmbio dela O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir Nem pelo precioso Onyx Nem pela safira O ouro não se iguala a ela Nem o cristal Ela não se trocará por joia de ouro fino Ela faz esquecer o coral e o cristal A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas Não se igualará ao topázio da Etiópia Nem se pode avaliar por ouro puro Donde pois vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente Eu culto as aves do céu Então viu ele a sabedoria e a manifestou Estabeleceu-a e também a esquadrinhou E disse ao homem Eis que o temor do Senhor é a sabedoria E o apartar-se do mal é o entendimento Encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã